Quais que são as três grandes dificuldades que as pessoas têm quando elas vão buscar alcançar os seus objetivos e como que você pode resolver esses problemas e dificuldades usando um desafio de 90 dias. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai aprender quais que são as três maiores dificuldades que as pessoas têm quando elas vão buscar alcançar os seus objetivos. E elas têm essas dificuldades, muitas vezes elas desistem desse objetivo ou elas acham que não são capazes de alcançar. Mas aqui eu vou buscar te trazer algumas soluções para esses problemas. Então vamos ver cada um desses problemas e cada uma dessas soluções e como que isso se junta ao desafio de 90 dias. Eu vou gravar um vídeo ainda explicando passo a passo como que você pode implementar um desafio na sua vida. Mas aqui a minha intenção então, nesse vídeo de hoje, é te explicar quais que são essas três grandes dificuldades. Show de bola! Então a primeira dificuldade eu chamo ela de Síndrome do Ano Novo. Rafa, que negócio é esse de Síndrome do Ano Novo? É isso aí. A Síndrome do Ano Novo acontece quando a gente está lá no final do ano e a gente começa a pensar no que aconteceu, pensar nas coisas que a gente gostaria de ter feito no ano anterior, mas a gente não fez, a gente não conseguiu fazer. E aí a gente já começa a setar algumas metas e alguns objetivos para o ano que vem. Talvez a pessoa diga, mas no ano que vem seria muito legal eu fazer faculdade ou seria muito legal eu aprender inglês ou ano que vem eu quero ficar rico ou ainda, vamos lá, ano que vem eu quero emagrecer 20 quilos se a pessoa está mais gordinha. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos bem clichê, mas fica ligado que talvez isso aconteça com você. E aí você está lá em dezembro, final de dezembro e decide, legal, eu vou emagrecer 20 quilos o ano que vem. O ano que vem eu vou me matricular na academia, o ano que vem eu vou fazer atividade física, eu vou começar a comer saudável. E aí o que acontece é que você está com a motivação lá em cima. E você de fato faz isso por alguns dias, por algumas semanas. Só que a motivação inicial ela vai caindo. E uma vez que essa motivação vai caindo, você fica muito mais propenso a parar de fazer as rotinas e atividades que você disse que ia fazer por um ano para conseguir emagrecer aquela quantidade. Ou, vamos trazer aqui o inglês como exemplo também. Imagina que você começou de fato a estudar inglês. Você foi lá e se matriculou numa escola. Só que você fez inglês por uma semana, duas, três, um mês, dois meses. Só que você começa a perceber que não está dando resultado. E a motivação que você estava aqui em cima antes, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até que pode chegar um momento que você decida até parar de fazer aquela escola de inglês. E aí, como que você resolve esse problema? Quais que são as soluções para resolver esse problema de você estar com a motivação aqui em cima, essa motivação vai caindo e aí chega um ponto que você até desiste de fazer as atividades que você disse que ia fazer. Bom, na verdade existem vários problemas aqui, tá? Então, uma das soluções aqui é você manter a motivação alta. Rafa, como que eu faço para manter a motivação alta? Então, existe aqui uma ideia que eu vou trazer. Existem, na verdade, outras várias. Mas uma ideia é você definir de forma bem detalhada e escrita num papel quais que são os motivos concretos para você fazer aquilo que você está fazendo. Vamos pensar aqui no emagrecer. Legal, tu quer emagrecer 20 quilos. Mas por que você quer emagrecer esses 20 quilos? Você quer emagrecer porque você vai ter um casamento de uma pessoa próxima e você precisa emagrecer para estar bonito nesse dia? Legal, se for isso mesmo, escreve isso no papel. Você quer emagrecer talvez porque você quer arranjar um namorado ou uma namorada? Legal, põe isso no papel também. Você quer fazer, aprender inglês. Por que você quer aprender inglês? Você quer aprender inglês porque você quer viajar para outro país? Legal, põe isso no papel. Você quer aprender inglês porque isso pode te dar um retorno maior na sua carreira? Você consegue ser promovido por causa do inglês? Legal, escreve isso no papel. Você quer fazer uma faculdade? Por que você quer fazer uma faculdade? Para ganhar mais dinheiro? Legal, escreve. O importante aqui em relação a escrever os seus porquês é você ter clareza e ser honesto com você mesmo. Você não tem que fazer um porquê que as outras pessoas vão achar bonito. Tem que ser um porquê que realmente seja verdadeiro para você. No meu caso, vamos dividir aqui um pouco da minha experiência e um pouco das minhas motivações. No meu caso, eu estou com uma vontade de fazer um intercâmbio. Na verdade, não é nenhum intercâmbio. É mais um mochilão pela América Latina. E um dos motivos para eu fazer isso é para eu desenvolver ainda mais o meu espanhol. Aprender espanhol é um dos motivos. E eu quero ser bem mais sociável. E eu quero também fazer os meus vídeos ainda enquanto eu ando por cada um dos países, cada uma das cidades. Mas é importante que eu tenha bem em mente quais que são os meus motivos próprios, quais que são os meus motivos mais verdadeiros para fazer isso. Legal. Um outro problema, ou uma outra coisa que está faltando para essas pessoas que estão com esse primeiro síndrome do ano novo, é que muitas vezes falta comprometimento. E existem três níveis de comprometimento. Existe um nível de comprometimento que é só você, com você mesmo. E esse aqui é um nível muitas vezes muito fácil de ser quebrado. Qualquer dificuldade você já pode desistir de fazer aquilo porque você só se comprometeu com você mesmo. Mas você pode também se comprometer com um amigo ou você pode se comprometer com vários amigos, com várias pessoas. E essa pressão de estar se comprometendo com alguém ela é bem poderosa em relação a fazer você manter o que você disse que ia fazer. Beleza? Então, esse aqui é algo bem importante. E, se você não tem esse comprometimento, fica muito fácil de você justificar por que você está parando de fazer aquilo. E aí você começa a justificar dizendo Ah, eu queria emagrecer, mas eu nem queria tanto assim. Ou, eu queria emagrecer, mas eu preciso muito trabalhar pesado, fazer, ir para a faculdade. Mas, aqui, a minha pergunta é O quanto que você realmente quer aquela transformação? O quanto que você realmente quer aprender inglês? O quanto você realmente quer emagrecer? Então, é bem importante que você tenha um comprometimento forte logo no início para que, quando a parte mais difícil de manter essa rotina, de manter essas atividades chegar, você está podendo ter ferramentas para resolver isso. E, uma delas é comprometimento. Se comprometendo com uma ou mais pessoas. Vamos aqui falar do... Tem uma solução que envolve o desafio de 90 dias, que é você fazer um juramento de integridade. Essa ideia aqui, eu peguei em uma entrevista com dois caras. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo. Um dos caras é o Gary. E o Gary, ele tem um treinamento que é... O treinamento é um desafio de 100 dias. É em inglês. Mas, vamos lá. O Gary, ele fala que, nesse treinamento dele, ele faz um juramento de integridade. Imagina aqui, você pega um papel e uma caneta e você escreva Por 90 dias, eu vou caminhar por 30 minutos por dia. E você assina embaixo esse papel aonde você escreveu isso. E aí, você fez um juramento com você mesmo de integridade. E uma vez que você tem um comprometimento assinado em um papel, você... Você põe isso na parede. Coloca isso na parede. Você vê isso todo dia. É bem provável que isso faça você levantar as bundas do sofá e ir caminhar, no mínimo, 30 minutos por dia, pelos 90 dias. Beleza. Vamos falar agora do segundo problema. Então, vamos lá. Isso aqui são ideias que eu realmente espero que você aprenda elas e coloque elas em prática. Beleza? Então, vamos para o segundo problema. E o segundo problema é que as pessoas falham em diversos objetivos e diversas vezes. E aí, elas acabam perdendo a credibilidade em si mesma. Bom, eu dei uma pausa aqui para respirar um pouco, mas legal. Então, você foi lá e fez esse processo aqui da Síndrome do Ano Novo várias e várias vezes. E o que aconteceu é que você acabou perdendo a confiança em você mesmo. Porque você disse que ia fazer uma coisa e não fez. Aí você disse que ia fazer outra coisa e não fez. E aí, o que acontece é que, com o passar do tempo, você pode perder a confiança em você mesmo. E aí, como que você faz para reestabelecer essa confiança em você mesmo? Você faz através de pequenos comprometimentos. Você faz desafios bem pequenos e você vai lá e cumpre eles. Você faz desafio pequeno e cumpre ele. E aí, você pode ir, aos poucos, aumentando esses desafios que você faz com você mesmo. E, aos poucos, você vai ganhando confiança em você mesmo com o passar do tempo. E aí, é importante que esses desafios comecem bem pequenos no início e depois eles vão aumentando. Então, em vez, nesse caso aqui, para resolver esse problema em si, em vez de você fazer um desafio de 365 dias, ou de 180 dias, ou de 90 dias, não, faz um desafio de dois dias, para você escovar os dentes de manhã cedo. Uma coisa bem fácil. Faz um desafio de você fazer apenas um apoio, em vez de fazer dez apoios. Só que, você faz isso por dois dias. E aí, você diz, ah, legal, consegui. Agora, faz um desafio por cinco dias para fazer dois apoios. Legal, você vai lá e faz. Bah, que legal, consegui. Agora, você faz um desafio por dez dias para você fazer cinco apoios por dia. E você vai lá e faz. É difícil, mas você vai lá e faz. E, aos poucos, você percebe que você vai ganhando confiança em você mesmo com o passar do tempo. Bom, e agora vem o terceiro problema, ou a terceira dificuldade das pessoas, quando elas vão buscar objetivos. E a dificuldade número três aqui é que, muitas vezes, as pessoas que assistem esse tipo de vídeo, e você deve ser uma delas, a gente começa a ler livros sobre assuntos que a gente gosta. A gente começa a ver vídeos sobre desenvolvimento pessoal. E aí, a gente fica cheio de motivação e a gente quer modificar e transformar todas as áreas da nossa vida no mesmo momento. E aí, o que acontece é que a gente não começa um hábito de cada vez. A gente não faz um desafio por vez. A gente faz um desafio para transformar 15 hábitos ao mesmo tempo. A gente quer fazer exercício, a gente quer acordar mais cedo, a gente quer meditar mais, a gente quer fazer respiração do in-home, a gente quer tomar banho gelado, a gente quer... bom, tem aqui outras coisas, mas eu acho que você entendeu. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí, por um tempo, a gente até consegue fazer isso, porque a gente está motivado e a gente está com muita energia, só que, com o passar do tempo, a energia vai caindo, como acontece lá na síndrome do ano novo, e aí, a gente acaba não conseguindo manter isso tudo, e aí a gente faz isso algumas vezes, e a gente perde confiança em nós mesmos. E aí, qual que é a solução? Eu vou trazer a solução aqui através de uma frase que o Gary falou nessa entrevista que eu vi dele, junto com o Stefan. A frase foi a seguinte, Legal, então, agora eu peguei, na segunda vez eu acertei, mas vamos lá. A gente precisa ter uma lista grande das coisas que a gente não quer fazer, das coisas que a gente não vai fazer agora, talvez a gente até queira fazer aquilo, mas a gente não vai fazer isso agora, e uma lista pequena do que a gente diz sim. Então, nesse exato momento, vou trazer o meu exemplo aqui, porque é fácil de dar ele, nesse momento agora, eu disse sim para gravar muitos e muitos e muitos vídeos, e postar esses vídeos, e divulgar esses vídeos, Então, eu disse sim para essa transformação de ser um produtor, um criador de vídeos no YouTube, e trazer ideias que possam transformar a vida das pessoas. Legal, então, eu não estou focado agora em emagrecer. Eu não estou focado agora em criar outros 15 hábitos ao mesmo tempo. O hábito central agora que eu estou buscando desenvolver é gravar vídeos com frequência. Talvez eu tenha já alguns outros hábitos que eu já implementei há um tempo atrás, como meditar, como acordar cedo, como fazer uma respiração diferente do Wim Hof. Eu vou falar sobre isso um dia em um dos meus vídeos. Mas, nesse exato momento, o hábito que eu estou buscando reestabelecer, a transformação que eu estou buscando fazer na minha vida, é gravar muitos vídeos. E aí, a minha sugestão é que se você for fazer um desafio de 90 dias, esquece por um momento os outros 15 hábitos que você queira transformar na sua vida. Pega apenas uma transformação. Se você quer aprender inglês, e isso é realmente importante para você, perfeito! Começa a aprender inglês, e estuda uma hora, duas horas por dia, aprende de 10 a 20 novas palavras por dia, e faz isso de forma consistente. Faz isso de forma consistente. Se for necessário, começa bem pequenininho, aprendendo uma palavra nova por dia, caso você não esteja com muita confiança em você mesma. Começa devagar, começa aprendendo uma palavra por dia, daí depois de uns 10 dias, você começa a aprender duas por dia, e você faz aí um aumento gradual da dificuldade, do desafio, mas você pega apenas esse desafio, apenas essa transformação. Se você quer, por exemplo, emagrecer, legal! Então você não tenta acordar mais cedo, ou até você pode acordar mais cedo, mas não foca tanto nisso, foca mais no desafio que você esteja fazendo. Bom, pessoal, então basicamente essa aqui é a solução. É você se comprometer com poucas atividades, com poucos novos hábitos. E aí você define as prioridades que você quer, você define qual que é a única coisa. E você define um limite para aquilo. E uma vez que você tem esse limite, você consegue acessar e fazer aquilo de forma muito mais tranquila. Bom, basicamente então a gente precisa de foco, e esse foco nessa transformação por um período longo de tempo. E você pode fazer isso através de um desafio. Bom, pessoal, mas então esse aqui, esse aqui foram os três problemas, as três dificuldades que as pessoas têm quando vão fazer e alcançar objetivos na sua vida. E eu trouxe aqui algumas soluções que você pode implementar para que isso não aconteça. E claro, você pode usar um desafio de 90 dias para te ajudar a fazer todo esse processo. No próximo vídeo que eu for falar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um passo a passo bem sistemático para você colocar um desafio em prática por conta própria e começar a transformar a sua vida passo a passo, um dia de cada vez, um desafio por vez. No mais é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.